Bom dia a todos, Sr. Deputado da Ciência e Tecnologia, Sr. Deputado do Pacheco, Sr. variador do ITEP, apresentação da Câmara Municipal de Angra, Sr. Presidente da Câmara da Bárbara, o Oradores do Centro de Ciência e da Câmara Municipal de Angra do Rio, o Oradores do Centro de Ciência e da Câmara Municipal de Angra do Rio de Janeiro de Angra, confesso que, para preparar estas palavras, foi muito simples e estou muito à vontade pela relação que este projeto tem e pela relação que a Casa do Povo tem de longa data e a minha maior satisfação, a nossa maior satisfação, é saber que na altura alguns jovens de 16 a 17 anos, hoje fazem parte dos povos sociais de casa do povo, são jovens voluntários desta instituição, e inclusive também alguns socorregadores desta casa. Isto pode dizer que não é saúde do que me desce, porque na altura tinha 17 a 16 anos, mas hoje devem ter 27 anos, e falam concreto a menos, quando querem me dar a exigir, exemplos indicadores a nível de números, e os maiores e melhores números de exemplos que nós podemos preparar, são a relação com as pessoas, e a relação com as pessoas que crescem a instituição, fazem a instituição envolver-se, já não só numa perspectiva do espaço que Portugal fez em Santa Mara, mas numa perspectiva da zona oeste, neste meio que o bairro da região, muito forte, e tudo porém, as comunidades, todas as pessoas, e que a população, seja, ainda é, o bairro da sala, que é o bairro da cidade, a pessoa, que é ainda, se a gente sente o bairro da cidade, a gente sente o bairro da sala, E isto porquê? Para perceberem, há 12 anos atrás, o Regimeiro Pacheco era Diretor Regional da Juventude. E nós, Casa de Povo, na altura havia uma determinada financiamento que era para equipar as associações juvenis ou instituições de relevância social para essa Casa de Povo, em que a Casa de Povo teve a sua primeira relação com a parte das Ciências de Tecnologia, ou seja, da parte da comunicação digital, com o computador e internet. Sabem que há alguns jovens então há 12 anos dizem que tinham computador brincado, ou os setantes, ou os fotógrafos, inclusive os xénios hoje têm, graças a Deus. Isto para dizer que os jovens na altura, como vocês, que estavam em voz deles. Eu falo, por exemplo, do Patrício, da Mónica, que neste momento já está aqui conosco, de motivos profissionais, que foi colaboradora da Casa de Povo, que agora é voluntária e que inclusive teve a possibilidade. Vejam-me, que tem que ser connosco e até fazer a formação neste momento da Academia do Córdoba, que também tem colaborado connosco ao meio do novo e do novo e do novo. Eu falo, de Patrício, e outros geórdicos. E a minha melhor congratulação é que estes geórdicos, então chegou hoje, ao meio de uma idade adulta, 현 truthful e reconhecer que a gente consegue potencializar e envolver outros jovens, não da formação da saúde, também foi na tutela da Direcção Regional das Vintude, do Guilherme Paché, foi o criado do Programa de Informação e a Poligar da Direcção Primeada, que até na altura, nem perfeitamente, até tentavam falar isto do Patrício, a sua apresentação pública foi no Centro Cultural e Congresso, o Patrício de 2016 a setembro, inclusive estava lá uma fotografia dele, mas eu, Guilherme Paché, com uma suéte, tudo com a história do Valia, o Bruno de Reveio, e vamos dizer que aquilo a custou-lhe muito aquela situação, porque ele não estava obviamente habituado a esse tipo de colocação a nível institucional, mas isto para dizer o seguinte, que, desta aprendizagem, desta relação da descoberta para a produção da saúde, mais de destas ofensos somos referência, temos um projeto a nível regional que é de referência nacional, de referência mundial, que foi o caso agora exente, porque a Casa de Pouf teve a apresentar toda a nossa, a nossa, que e nós, a instituição, que acabou de representar o município, o município da Radanha, o município da região e o governo da região. E sabendo que estavam representados neste encontro altos signatários da Organização Mundial do Sul, que disseram que não era normal, não era comum, da sociedade civil surgiram experiências que se alicerçavam no tempo, que se projetavam no tempo e que estas experiências tinham relação técnica e científica, ou seja, eram validadas técnico e cientificamente. Os projetos que nós temos, as ações que nós temos, neste momento, algumas de elas são validadas técnico e cientificamente o município da Saúde e pelo SICAR. Isto, para dizer o seguinte, isto só se consegue com muito trabalho, muito esforço e muita educação. Isto também só foi possuível, também só foi possuível, atendendo a amizade, depois se conseguiu implementar aqui um pequeno, depois que aquilo faz sempre. Primeiro a questão do profissionalismo, depois a questão do trabalhador, depois a questão do desenvolvimento e o instrumento é uma amizade. E agora, também, recentemente, me perguntaram a questão também da amizade, mas também cresce com o relato conhecido através do colorido. E isto não é para ficar lá, isto não é para ser publicamente correto, mas é verdade. E há aqui os jovens de pessoas que aqui estão, que sabem deste crescimento. E também as pessoas da comunidade, que neste momento que aqui estão de Santa Bárbara, sabem disso. E que na altura, a gente começou a fazer um monte de atributos para um jovem e agora, estes jovens que foram beneficiados dessas atributos, com isso é que não se a venha assuntos para os seus pais e para os seus avós. Isto é altamente gratificante e altamente recompensador. Sabem-te mesmo que é desgastante para a atenção, é desgastante a nível pessoal, a nível familiar, conjugar todas essas questões, obviamente que é desgastar. Mas é isso que nos faz sair fora da caixa. Há times que temos uma formação interna com o grande amigo nosso, o Dr. Paulo Churro, da IRS da Uniteja, ele dizia que a gente somos como os homens de stonte, ou seja, somos pedras rodados, fomos sempre em movimento, ou seja, não paramos até que ele fique a estar com o tempo e fique muito punido e a contemplar. É verdade isso. Isso porque é que os homens de stonte são muito temporais, e mantém-se uma grande banda de música, de rock and roll, sem tempo que hoje extravasa diversas gerações. Isto para dizer, quando em gerações, para nós é muito gratificante saber que temos aqui e conseguimos partilhar efeitos, e conseguimos chegar a conteúdos de forma criativa, negativa e de forma apelativa, para vocês, para vocês sénios e para vocês direitos. Obviamente, há quem entende que só falta cinco pontos, porque isso é a Academia Sénior. E é verdade, não é direito. Isto para vocês perceberem que é um infeliz. A idade cai sobre mim. E falar pela Academia Sénior, o que eu posso dizer também é, Isto começou com a Direção Regional de Assembleia do Público. Mais tarde, a enquadrar na Direção Regional da Ciência e Tecnologia, não é? Um importante projeto de referência que punha, que até devia ser replicado às regiões, que até devia haver um tipo de experimentação e que tem que por base das duas direções dos generais do HONTAM, criar este protocolo de assassinato a vencer muito sobre as de de energia e usar a nossa base de trabalho e acho que os resultados estão aqui bem vistos sabem que temos gente aqui que vai desde São Parque do Meleno, tem acidente, não é só pessoas que estão trabalhando, sabem que no ano passado tínhamos também sénios de ângulos de vida e muitas vezes sénios. Sabendo que toda esta dinâmica de poucos também vem a ver a qualidade de excelência, consegue-se criar um projeto de uma candidatura nacional, dado e atribuído pelo BPI 100, mesmo uma unidade bancária, no mar de 200 a gente tem que ter BPI 100 que concorre a nível nacional, a gente consegue concorrer e almejar a sénio-manturro, 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 sénio-manturro a nível nacional, não só a nível nacional. Inclusive é que é uma municipal muito bem, aqui no louvor, por esta ação. E ele também é a junta-feira. E isto aconteceu, não foi porque, não é aquilo que está em casa, não é engraçado, não é outro que fala. É um nós, um grupo. E o que lhe faz crescer é isto mesmo. E até há dias a gente perguntaram-me, sénio-manturro, 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 sénio-manturro. Sobre o agência-salabro, mas não é mesmo, sénio-manturro, que dá-lhe a preferir a entrevista, não é muito festante. Disponso-manturro, é uma pessoa que é artificial, que quer atração, que quer comem-me, 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 comem-me. E nós não temos problemas neste sítio. Porquê? Porque os atores da mar, que as pessoas fazem o que é acontecer, mas não é agressor. Os colaboradores, o Eduardo Arginal, que neste projeto da academia, só foram possíveis por um grupo de pessoas que disseram, no caso da Alexandra, da Daniela, do Palão, que disseram que formalizaram a diretoria e, óbvio, com a nós, e com a minha personalidade, tudo bom, inclusive nós não teremos problemas nenhum, quando for para receber um prêmio, podia que essas pessoas acompanhassem a direção para receber o prêmio, que era para o assunto de trabalho pessoal. E é essa a nossa perspectiva, e é este o nosso posicionamento. E quem tem que dar o serviço na área social, ou noutras, tem que ter o espírito de humildade para poder crescer e interagir com o povo. E não é o caso destes dois senhores daquistão, e eu vou dizer isto, há, infelizmente, alguns atores políticos, que confundem a sua sede de exercício de poder com a sua sede de poder pessoal. Infelizmente isto acontece. E por isso, nisto vai acontecer, as grandes munitações, e os grandes bumbos a nível mundiais, as pessoas perguntam o porquê. E o porquê é por isso mesmo. Alguns querem ser egocentes, querem olhar só na sua perspectiva, da sua carreira política, e não têm a perspectiva do serviço público, um que têm entregue-lhe. o valor delas dizia que está no parâmetro. esse é o que é a rede da sua sede de poder, na sua carreira da sua carreira do ente, o norte da sua carreira, o mais ou menos da sua carreira. Quando o que a sua carreira, o que para a sua carreira, o que a sua carreira e a sua carreira, o que os outros têm que ser rápido, o que a sua carreira, continuar. Porque nós damos sinais de qualidade no nosso trabalho. Querem em elementos qualitativos, nós temos. Quantitativos, nós temos. Querem em elementos quantitativos, também nós temos. Estamos à pergunta. E os prédios e as atribuições de financiamento devem ser dadas às acessões em determinante da sua causa, dos seus, da sua função e da sua relação com os outros e da sua propriedade. Por isso é que neste momento nós não vamos parar. Neste momento temos um projeto, o Aventura ao Quadrado de Apoio ao Estudo e Acompanhar, que foi aprovado no Conselho Municipal de Desventura, aqui de Angra, e temos um ou dois projetos em Força. Há um na área do empreendedorismo social, que a gente espera que vai resultar. Isto porque, para as pessoas perceberem, caso este momento, tem um processo de entidade formatura a decorrer. Já está dentro da responsabilidade do empreendedorismo. Para as pessoas perceberem, isto o que é que quer dizer? Nós neste momento daqui, mais dia, menos dia, temos capacidades que somos reconhecidos pelo Fundo Regional, pelo Estado, passei-nos de entidade formatura a certificar. Ou seja, passei-nos de escola. E isto, obviamente, sem isso acontecer, e vai-se realmente acontecer, é um dado relevante para Santa Maria, mas, em cima de tudo, é um dado relevante para a comunidade da Sobriela. E isto a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, pois os recursos não abundam, como eu fiz antigamente, e temos que ter, assim, o sentido da partida. E é isso que a gente faz. O engenheiro, não parecido, sabe disso? O variano e o vítion, sabe disso. Também, patrombiado, quero muito agradecer... Que foi muito atuar. Então, eu vou dizer, foi através de 30 jovens, dos 30, selecionou-se 15 para fazer uma formação que nós visitamos na equipe social, que tem a celebração da nossa Joana, a nossa gestão social. E houve, inclusive, alguns destes 15 jovens que, como se conta, as suas competências e as suas convicções, a sua área em si, de ser óleo prefeito, para a área da saúde. Hoje temos cinco jovens da Escola de Enfermagem que estão a colaborar com alguns, tendo essa experiência de voluntariado, a formação de um mítico social na área da saúde. Mas também há outros jovens que querem uma imagem de chat e que gostariam de se envolver em subjetivos escolares, enfim, de árbitro de aulas, em diversas áreas, quer desde a alimentação ou o colégio de saúde, mas também há outros que, neste momento, querem desenvolver também os jovens da academia séria. E que são, inclusive, alguns na sessão de três conceitos, na sombra do que sabe lá. Eu falo completamente do Evo e da Mariel. Quem é que vão mencionar a disciplina de ti? Ou seja, quando se a gente fala que não se dizem em pontos de geração, ou seja, para nós é muito prestigiante e é gratificante saber que há jovens que têm essa dificuldade em dar o seu conhecimento aos sérios, aos idosos, para se criar aqui um mítico que diz que não existe relação entre os jovens e os idosos, ou entre os idosos e os jovens. E isto, para nós, é muito duro. E ainda possível, para mim, é muito duro. Terceiramente, ao nosar, eu agradecer que havia aqui um conjunto de jovens que fizeram esse trabalho, e que todos são disto muito vivo deste trabalho. E isto, eu não quero malungar mais, eu só quero, obviamente, agradecer a dar-lhe a entrega a justos do laboral, a disponibilidade do Centro de Ciência e do Museu de Pudê, inclusive, já deem algumas atividades do Centro de Ciência, porque havia a nossa Alexandre, que é a Quico Laboradora do Centro de Ciência, que na altura fez partos portos-segaios da Casa de Puntas Primeiras de Direção, e, vejam bem, eu vou colocar uma linguagem de ciência que tem que destruir, e, para nós, não permite essas coisas. Isto são os marcos, são os números, são os exemplos. Isto ninguém nos cumpre. Isto não é, ninguém nos tira, não é do intervalo. É, portanto, negar de Santa Bárbara, é da Ilha de Ceira, do Conselho e é da Desperado. E a gente tem que pensar o facto de que nós somos consumientes, não somos humanos que possamos. E, portanto, neste momento, devemos aproveitar todas as questões das tecnologias da aldeia global, para poder fazer chegar o melhor que nós temos. Não é agora, como agora é recentemente, aparece um memório de comunicação social nacional, com uma atitude sensacionalista, com uma atitude de negrito, a imagem dos Açores. Ou seja, qualquer malnutrícia ou qualquer desgraça, entre aspas que estão nessa na região, aparece com alguns canais nacionais. Bom. Qualquer malnutrícia que é preferida na região dos Açores, feita dos Açores e do povo Açores, que é um canto que tira a vida de relevância e a vida de aceitação. Por isso, isto é que me enxerga por hoje, partindo-me também este pensamento comigo, eu começo a ficar cansado dos senhores do rei do quadro, e de algumas atitudes de alguns senhores dos metem a nível nacional. Começo a ficar cansado. Os estudiantes, graças a Deus, sabem entrar e sabem sair. Por isso é que não deixamos porta de entrada para a Nova, para a América, em relação ao direito da Costa do Norte. E esta é a profissão geostratégica que ninguém, que ninguém vai atrever. Eu sei que não conseguem as ilhas do mar. Os senhores atores estão na política, eu não sei. E depois é uma questão que ninguém vai atrever, que é o nosso sentido da Nossa Senhora a dar, do nosso serviço, da nossa dada, nunca estamos nos meios de futuro, a gente nunca fez ninguém. Por isso, a gente também ainda tem muito trabalho. Ninguém nos vai dizer, daí de fora, como é que a gente deve trabalhar, e assim, isso. Agora, atrás, vamos ter que entender. Está a trabalhar com os presentes do Parlamento do Coelho, e na termina do Coelho, vou dizer que vai existar essas questões. É isto que eu queria partilhar, dizer à Senhora, e para dizer que nós vamos continuar sempre de portas abertas a pensar nas senhoras e nos meus. É este o nosso ponto, é este o nosso sentido. Muito obrigado pela nossa presença, pelo trabalho, que nós estamos sempre disponíveis à Casa do Povo, que nós estamos sempre disponíveis à Casa do Povo, e estamos sempre disponíveis ao ator do ar, com voos, com as instituições da Frensia, fora da Frensia, com o governo final, com o trabalho, 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 com o trabalho. Obrigado pela nossa vida. Obrigada. 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 Obrigada.